Fala galera, beleza? Eu sou o Fábio Ribeiro, sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Tocantins e também sou mestrando em Agroenergia da Universidade Federal de Tocantins também, em campus aqui de Palmas. Venho hoje trazer para vocês uma palestra sobre biocombustíveis para aviões. Vamos falar aí dos cenários internacionais, do cenário nacional e das aceitações das companhias aéreas sobre essa questão de adotar os biocombustíveis, trazer também notícias atualizadas de 2020 para o Brasil e para o mundo. Espero que gostem e sejam muito bem-vindos. Então vamos lá, biocombustíveis para aviões. Daí uma breve introdução de onde surgiu esses aviões e essa vasta quantidade de aviões que hoje a gente tem. O porquê da utilização dos biocombustíveis é o motivo que levou a querer utilizar essa fonte. Tudo iniciou lá na evolução pós-guerra, que foi após o final da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu no ano de 1945, devido a uma grande oferta de pilotos militares que lutavam naquela época, desmobilizados e o baixo custo por aquisições de aeronaves também de guerra naquela época, houve aí o surgimento de uma vasta quantidade de novas empresas aéreas, que ainda hoje elas permanecem ativas. O que proporcionou a origem de novas rotas aéreas e, consequentemente, um cenário bastante propício a fortes competitividades, que ainda hoje vemos essa competitividade nesse ramo aéreo. E diante desse contexto aí todo, é que surgiu os primeiros aviões Turbo Hélice e os aviões Rajato. E o surgimento desses aviões, o Turbo Hélice, o Rajato e, enfim, os outros, na aviação comercial, eles não trouxeram exclusivamente aspectos positivos. Sim, claro que eles trouxeram os aspectos positivos, mas também eles foram responsáveis pelos principais problemas ambientais de maiores impactos, que ainda hoje a gente sofre com isso, que seria os elevados níveis de ruído, as emissões de gases contaminantes, a elevação dos níveis dos efeitos estufas, enfim, uma gama de problemas ambientais bem decorrente do surgimento desses aviões após a final da Segunda Guerra Mundial. Bom, e a aviação e o meio ambiente? Será que elas andam lado a lado? Como é que elas funcionam? Os impactos ambientais gerados pelo setor aeronáutico são variados. Contudo, a comunidade científica destaca a poluição do solo e da água, provocada pelos tanques de armazenamento de combustíveis, além de agentes químicos empregados nas aeronaves para descongelamento em períodos com nevasca, principalmente em regiões que ocorrem esse tipo de congelamentos em aeronaves. E outro impacto ambiental, que atualmente é o que tem o maior destaque na mídia, seria a poluição do ar. E a aviação é um dos grandes contribuintes, principalmente nas operações de pouso e decolagem, que é as operações ali que queimam o maior nível de combustível, que ocorre o maior gasto energético das aeronaves. Inserir combustíveis renováveis em misturas como os produtos já tradicionais pode reduzir a emissão dos gases poluentes e da nova destinação ao que seria descartado na natureza. E aí é que vem. A partir daí, inicia-se a inserção desses biocombustíveis, tentando minimizar esse problema causado pela aviação comercial, pela aviação doméstica, enfim, pela aviação civil, enfim. No Brasil, hoje o mercado total de querosene em aviões no Brasil é em torno de 6,7 milhões de metros cúbicos e as tecnologias existentes permitem a mistura com o renovável em até 50%. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, atualmente 65 companhias aéreas operam no Brasil. E hoje o Brasil, ele conta aí com uma alta concentração de consumo em menos de 30 postos de abastecimento. Essas 65 companhias aéreas vigentes no Brasil, que operam no Brasil, elas abastecem em 30 postos, ou seja, em 30 aeroportos. Porém, hoje no Brasil, existem dados de 2019, conta com 99 aeroportos e apenas 30 deles realizam esse processo de abastecimento. É uma concentração bastante grande com relação ao número de aeroportos que existem hoje no Brasil, sem contar nos aeroportos particulares, aqueles aeródromos que falam. Já de acordo com o usado disponibilizado pela ANP, até fevereiro de 2017 foram vendidos pelas distribuidoras 1.105.154 metros cúbicos de querosene de aviação derivada do petróleo, segundo uma fonte da Cobrábio 2017. Um dado muito alto e um dado muito recente. O desafio encontrado hoje é que atualmente o desafio para a produção de bioquerosene é a viabilidade econômica, seja pela ausência de políticas específicas para este segmento e mesmo os valores de querosene de origem fóssil. Hoje, já a indústria aeronáutica assumiu o compromisso de reduzir seus impactos ambientais e ali estabeleceu metas para essas reduções dessas emissões de diópsos de carbono ocasionadas pelas aeronaves e firmaram em reduzir esses impactos ambientais em até 50% até o ano de 2050, comparado com o ano de 2005. Ou seja, no ano de 2005 eles vão ser comparados o que foi emitido no ano de 2005, o dióxido de carbono emitido no ano de 2005 será reduzido em 50% em 2050. Os parâmetros são 2005 e 2050. O que era emitido em 2005 será reduzido em até 50% no ano de 2050. Não sei se ficou um pouco claro, mas é essa meta que foi estabelecida pelas indústrias aeronáuticas. Só que para que isso ocorra, é preciso que haja uma série de iniciativas, como a melhoria das aeronaves para reduzir o consumo de combustíveis e motores mais eficientes. Não quer dizer que vão modificar as aeronaves, eles vão otimizar essas aeronaves. E hoje a indústria gera aproximadamente 2% das emissões de dióxido de carbono no planeta. Enfim, não adianta querer estabelecer essa meta de redução de 50% das emissões do dióxido de carbono sem a utilização dos biocombustíveis, porque será impossível. Essa meta de redução do dióxido de carbono e o biocombustível anda lado a lado ali para que isso ocorra. Daí vem o conceito de produção de bioquerosene, que seria a matéria-prima, seja qual for, deve sofrer um processo de transformação que resulte em uma série de hidrocarbonetos iguais ou presentes no combustível de origem fóssil. Sobre um processo produtivo controlado e de altíssima garantia das especificações finas e de qualidades aprovadas pelas agências estabelecedoras de normatizações, que seria a SMT, American Society for Testing and Materials, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil seria a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A certificação que eu falei, que no Brasil é realizada pela ANP, os querosenes alternativos, que seriam os bioquerosenes, é pela ANP, resolução número 63, NO63. E nos Estados Unidos, a querosene alternativa, que são os bioquerosenes, é pela STM D7566. A resolução é dada, a certificação de qualificação, de especificação, é dada por essas resoluções. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, a ANP, ela informa que o Brasil é o maior consumidor de combustíveis de aviação da América Latina. Os produtos especificados para o uso da aeronave no país são o de querosene de aviação, o QAV, a gasolina de aviação, e o querosene de aviação alternativa, que seria o querosene ou bioquerosene. O querosene de aviação, também conhecido como JET A1, ou QAV, que é A-V, é um derivado de petróleo obtido por processos de refino com o fracionamento por destilação atmosférica e ele contém cadeias de 11 a 12 carbonos e utilizado em motores movidos à turbina. Já a gasolina de aviação, assim como o QAV, a gasolina de aviação também é um derivado de petróleo obtido a partir de refino, mas que possui apenas as cadeias de 5 a 8 carbonos, comparado com o querosene, que seria de 11 a 12 carbonos. Esse produto é usado exclusivamente em aviões de pequeno porte, que possui motores a pistão com ignição de centelha. Já o bioquerosene de aviação, o bio-QAV, ou QAV alternativo, é um combustível renovável formado por uma mistura de hidrocarbonetos, tanto lineares quanto cíclicos, como uma composição semelhante ao querosene de origem fóssil. E ele pode ser obtido a partir de fontes alternativas, que seria a partir de biomassas, a partir de resíduos, a partir de gases residuais, a partir de resíduos sólidos, a partir de resíduos agroindustriais, carvão, gás mineral, produzidos por um processo bastante específico e bem definido. Atualmente, o Brasil não está produzindo bioquerosene, apesar dos casos específicos de produção há alguns anos atrás, porém, ainda apresentou algumas dificuldades a atingir um preço alternativo, inviabilizando a produção, segundo a ANP, em 2016. Mas tem alguns dados mais recentes para frente que eu vou falar um pouco sobre essa produção no Brasil. O dropping, os biocombustíveis dropping, são misturas de biohidrocarbonetos similares aos derivados fósseis que atualmente há especificações de um combustível convencional de petróleo, que atendem às especificações de um combustível derivado de petróleo. Destacam, sim, o diesel verde e o bioquerosene. O diesel verde pode ser um substituto do biodiesel ou do querosene de aviação em baixos teores. E o bioquerosene é um substituto de querosene para a aviação. O desafio na área de desenvolvimento tecnológico do setor de biocombustíveis, pois envolve tecnologias mais complexas e requisitos de qualidades rígidas e difíceis a serem alcançados. O diesel verde, eles têm hidrocarbonetos similares aos do diesel de petróleo, porém, eles não têm oxigênio. O diesel verde também, ele não absorve a água, logo, não causa a degradação microbiológica de combustíveis, não havendo formação de borra nem bolsões de água, não causando corrosão e danos aos motores. O diesel verde, ele pode ser usado em qualquer TO, inclusive acima de 20%, sem ajuste dos motores. Esse diesel verde também, ele pode compartilhar de toda a infraestrutura de produção que é utilizada para os outros biocombustíveis, para os outros combustíveis. Não precisa ter alterações aí na infraestrutura no momento da obtenção desse combustível. Os voos com os bioquerosênios de aviação, a gente percebe um pouco do que o Brasil ainda está um pouco bastante atrás mas com relação aos outros países, o Brasil ainda é um espectador do que está acontecendo lá fora com relação ao bioquerosênio de aviação, anda um pouco com o pé atrás ainda por apresentar dados bem antigos, por não querer se expor com relação a esse tipo de meta de redução das emissões dos dióxidos de carbono. É o que eu vou falar aqui, dar um exemplo. Nos Estados Unidos, a Unitend Airlines abastece diariamente suas aeronaves com combustíveis renováveis nos aeroportos de Los Angeles. Isso é um avanço imenso que uma companhia inteira abastece suas aeronaves com biocombustível. Isso é um dado recente, isso é um dado de 2019. Em 2020, tomara que já tenha duplicado, tomara que já tenha outras empresas já tenham também adotado essa medida. Na Europa, a Latanza, a KLM, a FINAN e a SAS, eles também voam sistematicamente com biocombustíveis no tanque. Ou seja, na Europa, na América, do Norte, já existem companhias que atuam com suas aeronaves 100% abastecidas com bioquerosene, com biocombustível. No Brasil, olha a diferença de dados. Na Europa, nos Estados Unidos, foram em 2019 os dados. No Brasil, foi lá em 2011 que a Embraer fez um voo-teste com bioquerosene à base de camelina. E o bioquerosene, ele foi o primeiro querosene responsável renovável certificado para aviação comercial no mundo através dessa camelina. Também, bem antes, em 2010, a TAM, a companhia aérea, ela realizou um voo-teste com um Airbus 320 abastecido com bioquerosene de aviação fabricado a partir do óleo de pinhão manso. Mas, porém, vale ressaltar que não foi 100% do seu tanque abastecido com o bioquerosene. Foi parte dele, foi uma porcentagem dele. Em 2012, a Azul, Linhas Aéreas Brasileira, fez um voo-teste com bioquerosene também e foi batizado de azul mais verde. Eles rotularam os aviões, o avião de azul mais verde, fez uma campanha imensa, porém, deixou de mão. Foi em 2012, nunca mais quiseram fazer outro tipo de teste. Já a TAM, que foi uma, a Gol, quer dizer, que foi uma que se destacou mais também, porém, não foi algo tão significativo. Em 2014, ela fez mais 300 voos durante a Copa do Mundo com a mistura de 4% de querosene aos combustíveis convencionais. Foram 300 voos, porém, foram apenas 4% de bioquerosene. Mas já se destaca com relação às outras companhias aéreas também do mesmo porte. As metas internacionais exigem redução de emissão de dióxido de carbono a partir de 2017. Foi aquelas metas que eu iniciei falando lá atrás. isso ficou um pouco confusa. Que a indústria da aviação é responsável por 2% das emissões de dióxido de carbono no mundo e a tendência é aumentar de acordo com a intensificação do tráfego aéreo. E para tentar frear esse avanço a Organização das Aviações Civil Internacional definiu em 2016 essa meta de redução de emissão de gases de carbono para esse setor da aviação que seria a redução em esquema de redução e compensação de emissões de aviação internacional batizado como COSE carbono off-site and reduction skin for international aviation que prevê uma redução de emissão anual de 2% até 2050 com a obrigação as companhias aéreas em voos internacionais principalmente aquelas que atuam em voos internacionais esse esquema de redução e compensação de emissões das aviações internacionais ele foi realizado ele será realizado em 3 etapas e a primeira etapa são de adesão voluntária iniciando que vem em 2021 a segunda etapa também é de adesão voluntária e a terceira etapa é de adesão mandatória e até julho do ano de 2018 72 países haviam se comprometido a participar voluntariamente nessas etapas de 2021 a 2026 o Brasil ainda não aderiu até o presente ano o Brasil ainda não aderiu a entrar nesse esquema de redução durante essa etapa voluntária previsto para que ele possa entrar apenas na parte na etapa mandatória que seria a etapa obrigatória em 2027 e para atingir essas metas um dos caminhos é fazer a compensação ou seja pagar por crédito de carbono o valor estimado por tonelada de óxido de carbono emitida por essas aeronaves que não aderiram ao período de adoção voluntária seria de 12 dólares por tonelada emitida de dióxido de carbono o Brasil que não aderiu a essa etapa voluntária ele pagará 4 milhões de dólares por ano é um valor bastante baixo comparar com relação a vasta quantidade de companhias aéreas que será diluído esse valor isso vai ser uma pechincha eles preferem não gastar com a utilização do bioquerosene e pagar essa taxa e a partir do ano de 2027 eles entram obrigatoriamente as matérias-primas inovadoras para o biocombustível aeronáutico estão apenas algumas que são as principais mais faladas além das matérias-primas que vem sendo utilizadas de formas amplas na produção de biodiesel no Brasil e exterior como soja coza palma e sebo os principais fatores que justificam o interesse nessas culturas são a produtividade potencial e a possibilidade de cultivo em terras marginais bem como as composições de termos de óleos gráficos a utilização de culturas que se adaptem bem a solos bastante degradados a culturas nativas a culturas que tenham uma boa disponibilidade que tenham um bom potencial de produção de óleo enfim ela seria um pinhão manso que é da família das euforbiáceas e essa planta é considerada pouco exigente e bem adaptada aos climas mais secos e solos fracos podendo apresentar boa produtividade de sementes oleaginosas com um teor de óleo entre 30% a 40% todas essas características do pinhão manso conferem um bom potencial para a produção de biocombustíveis que tem aí motivado um grande interesse nessa planta nesse vegetal outra seria o babassu que o babassu é uma palmeira de grande porte e ela pode chegar até 20 metros de altura ela é dotada de frutos do praxios que são aqueles frutos que tem semente dentro que é o pô propriamente dito com sementes oleaginosas e comestíveis das quais se extrai um óleo representando cerca de 7% do peso total do fruto empregado na alimentação e com potencial para a produção de biocombustíveis sendo um óleo basicamente mais leve que a maioria dos óleos vegetais e mais adequado para a produção do bioquerosênio o Brasil tem bastante abundante principalmente na região norte nordeste cabelina que já foi utilizada na produção do bioquerosênio é um arbusto da família das brassicáceas as mesmas famílias da couve-flor da cousa que também produz óleo essa planta ela é considerada rústica é resistente à seca e tolerante a só os fracos produzindo frutos cujas sementes apresentam um elevado conteúdo oleaginoso cerca de 35% de óleo no entanto o conhecimento agronômico dessa espécie hoje no Brasil que é cultivada apenas para a produção de alimento de pássaro é ainda bastante limitado não se tem muita informação sobre a cultura com relação a essa definição então vamos lá para finalizar a nossa palestra vamos dar um uma atualizada nas notícias sobre os biocombustíveis para aviões o Brasil ainda não tem uma cadeia desenvolvida para o biocombustível de aviação segundo a Brasil Agro em 2019 que o bioquiroseno nos tanques das aeronaves não depende apenas das companhias aéreas brasileiras o Brasil tem vantagem significativa em relação a países que já estão mais avançados nos usos do bioquiroseno o Brasil hoje hoje não o Brasil tem terras que não faltam terra abundante são mais de 170 milhões de hectares e apenas uma fração dessa quantidade de areia que hoje é degradada ela já supria essa necessidade para essa produção além da cana-de-açúcar principalmente que é a principal biomassa utilizada para a produção do combustível renovável do país há outras culturas que podem ser exploradas como a soja a catuaba o babassu que eu falei o pião manso a camelina enfim a cousa porém ainda temos poucos pesquisadores aí com esse enfoque em bioquiroseno ele é um nicho em matéria-prima para o bioquiroseno elas podem ficar isentas do ICMS seria os impostos sobre circulação de mercadoria e serviço olha que notícia boa o Conselho Nacional de Política Fazendária o CONFAS ele estabeleceu aos fabricantes do bioquiroseno de aviação um convênio que permite aos estados isentarem da cobrança desse imposto sobre a circulação de mercadoria e serviço que seria o ICMS as operações de aquisição de matéria-prima de origem vegetal um incentivo e tanto para esse setor embora ainda esteja dando seus primeiros passos na indústria de bioquiroseno de aviação acaba de conquistar esse incentivo bastante importante para o setor outra notícia é que o inovado plano para transformação transformar o ar poluído em combustível para aviões o futuro é a aviação o futuro está aqui é um processo separado a eletrode separa a água em hidrogênio e oxigênio e o hidrogênio é misturado com o dióxido de carbono capturado para formar gases de síntese que seria através do simgás que podem ser transformados em combustíveis de aviação seria o futuro praticamente captar o dióxido de carbono que está lá na atmosfera fazer um processo de síntese nele e transformar ele em combustível de avião o projeto piloto que tem como objetivo produzir 1.000 litros de combustível de aviação por dia receberá energia de painéis solares porém esse combustível também produzido ele terá impactos de dióxido de carbono muito menor que o combustível comum na sua queima e na sua produção enfim uma notícia boa que brilha os olhos de todos é que parceria entre o Brasil e a Alemanha estuda implantar uma usina de biocresente de aviação no Ceará ou seja biocombustível bioquerosene emprego fontes de renda para a região enfim novas culturas e em fevereiro de 2020 representantes do governo do Ceará do governo federal e do governo da Alemanha estiveram reunidos para discutir a geração de combustíveis alternativos para aviões com o resultado ele deve implantar essa usina no estado do Ceará por questões aí de comerciais e logísticas enfim em até três anos em até 2023 2024 já deve estar aí a primeira planta piloto do mundo de produção de querosene sustentável para a aviação com foco na aviação e o que que as empresas falam dessa parceria para essa implantação dessa empresa a Gol ela fala que o grande desafio apontado pelo executivo da Gol é o custo sendo este um componente importante na sustentabilidade financeira de uma empresa aérea para o futuro a Gol vai desenvolvendo estratégias de curto a longo prazo e longo prazo pensando na utilização dos biocombustíveis a Gol se mostra bastante flexível com relação a esse bastante receptiva desses biocombustíveis a Azul linhas aéreas ela diz que hoje entende que não há escala comercial no mercado para suprir a demanda que surgiria a Azul fez apenas um voo teste e diz que ainda a questão econômica é o que ainda pega na utilização desses biocerosene já a Latam Airline o grupo não investe diretamente em biocombustíveis mas tem interesse em utilizar quando os preços e as condições de produção e comercialização forem similares aos combustíveis de aviação ela diz também outra questão seria o fator econômico também que ainda diz que é algo preponderante para a utilização desse biocombustível bom chegamos ao final dessa apresentação vou traçar aqui um resumo do que foi basicamente foi dito atualmente o desafio para a produção do biocerosene é a viabilidade econômica expressada por essas principais aéreas que eu acabei de citar hoje a indústria gera aproximadamente 2% de emissões de dióxido de carbono no planeta emitido pela indústria aeronáutica e foi firmado um esquema de redução e compensação de emissões de aviação internacional batizado como COSIA e reduzirá em até 50% as emissões do dióxido de carbono até o ano de 2050 em parceria entre o Brasil e a Alemanha estuda em plantar uma usina de biocerosene de aviação no Ceará será a primeira planta pilota do mundo para a produção de querosene sustentável voltado para a aviação muito obrigado por ter chegado até aqui esse vídeo essa palestra agradeço muito a presença de cada um de vocês que tem assistido esse vídeo curtam aí comentem compartilhem com os amigos com os grupos aí se inscrevam no canal muito obrigado valeu até a próxima não